Com este vídeo você ganhará muito XP mesmo em segundos, então já deixa o like aqui e se inscreva no canal para as melhores dicas de XP. Você pode entrar tanto pelo criativo quanto pelo lobby normal, sendo estes daqui os códigos de cada caso. Lembrando que não precisa escrever o V no lobby normal que ele aparece sozinho. Inicie uma partida privada. Assim que o jogo começar, você precisa fazer o exato mesmo percurso que eu, que só existe uma forma para que este glitch dê certo. E claro, coloque o código na One na loja de itens se os vídeos do canal te ajudam. Recomendo que preste bastante atenção na localização da flecha azul das caixas, que no final você tem que ficar no mesmo local com relação a ela. E se construir errado, não chegará sequer perto da mesma. Este bug é super apelão e dá muito XP por rodada, que daí quando pegar o limite é só encerrar o jogo e começar outro para repetir o processo. Enfim, se você construiu corretamente, terá permitido fazer várias rampas a mais do que se fosse fazendo noventas e etc. Logo, no exato mesmo local com relação a flecha azul, você somente precisa ficar apertando para pular para formar muito XP mesmo.